Senhora do Destino Isabel, eu não posso ser presa. Eu não nasci pra limpar a privada de cadeia. Nem eu tenho mais idade pra isso, filho. Nazaré consegue manipular Isabel em seu favor. Eu tô te pedindo. Deixa minha mãe ser presa. Não faz nada pra isso. De outro modo? Eu vou te pedir que você não me procure mais. Hoje, em Vale a Pena Ver de Novo.